Olá galerinha do YouTube, hoje eu vou fazer um vídeo que eu ganhei a boneca Baby Alive versão África, uma neguinha, vou pegar para você e chegou pelo correio, aqui a minha caixa, ela veio lacrada, ninguém nunca abriu ela, está vendo, ela está com o meu nome e com a minha assinatura, eu vou abrir ela para ver como que está a minha bonequinha, que eu pedi no correio. Essa aqui é made in China, eu exportei lá da China ela, ela veio direto, e paguei apenas 2 dólares, ela fala, ela tem cabelo, ela grita, ela grita, ela grita, ela grita. Vem ó, ela anda de verdade, vem cá, deixa eu pegar essa Baby Alive, aqui, dá oi para a galerinha do YouTube, que você chegou já. Vem cá, deixa eu ver, cadê? Vem aqui e fala para a galerinha que você chegou da China, vem. Eu cheguei na China. Vem aqui e fala. Eu cheguei na China. O que você está fazendo na China? O moto me entregou na China. Você veio pelo correio? Veio. Quanto que é o valor de você lá na China, 2 dólares? Não, 1 dólar. 1 dólar? Ainda vendo que a opção de lavar louça Eu vou comprar uma pra mim Então Você sabe gravar vídeo do Youtube? Vem cá, deixa eu ver se você sabe Como que grava vídeo Vem aqui, vem cá Oi galerinha Hoje eu vou mostrar pra vocês A mini Youtuber que eu comprei na China Ela já vem pronta pra gravar vídeo Ó, ela sabe falar, fala Oi Viu, ela sabe gravar vídeo do Youtube Ela é meia sem graça, igual os Youtubers de hoje, né E quem que você gosta do Youtube? Papai Papai não, não é a Gabriela O canal da Lelê, qual que é o nome dela, da outra A Zó Só ela Então fala pro seu canal Fala que você sumiu, fala que você tava sem ideia Pra fazer vídeo Eu sumi porque eu tava sem ideia pro vídeo E agora, o que você vai fazer agora? Eu tô lá na cara gigante É que a gigante o Arthur rasgou, sabia? Deixa eu ver Vai guardar onde tá, Arthur Agora vem cá, Eduardo Vamos dar um tchau pra galerinha Mostra seu coelhinho da Páscoa Que que é isso? Mostra pra mim o dente dele Que lindo E cadê o olho? Cadê o olho? Esse dele Ah E cadê? Cadê a cenoura que você ganhou? Pega a cenoura O que que você acha de nós abrir essa cenoura? Vamos abrir Porque eu tô Eu tô muito corajosa Abre a cenoura Segura aqui, Okuí Deixa eu abrir E adeus eu vou comer Juju Surpresa Passou pra surpresa O que que tem nessa cenoura? Esse barulho tá aqui, ó Segura o seu coelho aqui O que que tem aqui dentro da cenoura? Isso aí, tia Vamos abrir ela e... O que que é isso? Acabou do potinho da cenoura? Ou tem mais? Tem mais Muita cenoura Deixa eu ver Que delícia Tem uma vermelha Tem uma dessa que é... É laranja Mostra aqui pra gente ver É laranja Mostra? O que que é isso? Jujuba A cenoura teve jujuba? Aham Eu vou comer pra experimentar Ah Que delícia Quer um? Não, obrigado Dá pros amiguinhos do YouTube A de uva Vocês gostou amiguinhos do de uva? Eu vou gravar outro De outra boneca Dá tchau pra galerinha Tchau Tchau, gente Até a próxima Beijo Aí eu vou comer mais Aí eu vou comer mais Tchau Tchau Tchau